O Podemos vai recorrer da decisão que determinou o bloqueio de 2,3 milhões de reais da conta partidária da sigla. A medida judicial envolve gastos da pré-campanha de Sérgio Moro à presidência da República, enquanto ele era afiliado à Legenda. A representação da Justiça de São Paulo foi feita pela D7 Produções Cinematográficas. É uma empresa contratada, então, que foi contratada para a pré-campanha presidencial de Sérgio Moro, enquanto ele estava lá, afiliado ao Podemos. O ex-juiz saiu do Podemos e se candidatou ao Senado Federal pelo União Brasil. Mas as dívidas das contratações feitas para a divulgação de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto ficaram com a sigla anterior com o Podemos. A produtora afirma ter recebido um calote no contrato para prestação de serviços de assessoria em comunicação social, marketing e publicidade do ex-juiz no começo de 2022. Por conta disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou o bloqueio dos valores. Apesar do pedido mencionar R$ 2,3 milhões, apenas R$ 6 mil foram encontrados na conta bancária da sigla. Agora, o partido vai tentar reveter essa determinação. Primeiro, com a apresentação de um recurso junto ao próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, caso o pedido não seja acatado, a intenção é acionar o Superior Tribunal de Justiça. Entre os argumentos que devem ser utilizados, a defesa do partido alega que não foi devidamente citada sobre o andamento do caso. Além disso, os advogados do partido questionam diversos pontos da disputa com a agência D7. Entre eles, os advogados destacam que o serviço não foi totalmente prestado porque Moro abandonou a sigla. Segundo eles, somente metade do contrato foi cumprido porque a empresa entregou apenas dois dos quatro materiais que havia se comprometido a produzir. A gente vai ouvir agora o que o Alexandre Bissoli, que é um dos advogados do Podemos, falou sobre essa situação. Então, me parece que o caso está longe de ser resolvido e o que a gente tem que olhar para esse caso é o uso de dinheiro público com uma empresa que quer receber sem ter entregue um serviço. Então, a gente fica fazendo aqui um barulho em cima dessa informação, mas a venda é a verdade que tem. É uma empresa que não entregou a totalidade do objeto querendo receber dinheiro público por um serviço não prestado. De um caso que ainda cabe recurso e que por mais que tenha tido um bloqueio momentâneo nessa fase processual, não significa que esse dinheiro vai ser levado para a conta da empresa. Ele fica num depósito em juízo apenas para garantir o pagamento quando solucionado o caso no final do processo. O advogado ainda fez questão de frisar que foi Sérgio Moro quem escolheu pessoalmente a agência para fazer o material da pré-campanha à presidência pelo Partido Podemos. A agência foi indicada pelo Moro, o valor foi combinado pelo Moro, a exigência era dele, inclusive o Podemos se recusou a fazer o pagamento de algumas despesas que consideravam ilícitas quando ele solicitava. Não se trata de fazer uma cobrança pública em favor de uma empresa privada que quer receber. O dinheiro do fundo partidário que a gente ajuda a custear está indo para alguém que fez o serviço ou alguém que quer, de forma indevida, buscar quase que um enriquecimento ilícito por um serviço não prestado. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que analisar nesse caso. Procurado para comentar o bloqueio da conta partidária do Podemos, o senador Sérgio Moro preferiu não se manifestar. Essa questão envolvendo o Podemos é mais uma dor de cabeça para o ex-juiz. O senador paranaense já é acusado de abuso de poder político e econômico pelos partidos PT, de Lula e também PL, de Bolsonaro. Há pouco mais de um mês, o processo que pede a sua cassação passou a ser de responsabilidade do desembarcador Darta Agnan Serpassa. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, não há data para que o mérito da ação seja analisado na corte. Os imbroglios envolvendo o senador paranaense não param. O Diretório Estadual da União Brasil pagou quase 350 mil reais a uma empresa de táxi aéreo para as viagens de pré-campanha do então candidato ao Senado. As viagens foram pagas com a verba do fundo partidário e não constam na prestação de contas do ex-juiz. As viagens durante a pré-campanha foram para Curitiba, Londrina, Maringá, Paranavaí e São Paulo. A União Brasil informou também que estiveram aí nos voos o deputado Felipe Franciscini, o suplente de Moro, Luiz Felipe Cunha e quatro assessores. Mas os gastos são definidos como utilizados para a pré-campanha de Moro. Com isso, além de responder por abuso de poder político e econômico em processos que já tramitam na Justiça, Sérgio Moro pode ser alvo de uma nova ação, mas agora por fraude na prestação de contas da campanha. São indícios que têm que ser investigados, indícios graves. Você veja, só nessa questão que a Bia trouxe por último aí, os marqueteiros cobram 2 milhões e 300 mil reais. É quase 50% do total que pode ser gasto em uma campanha de senador, que é 4 milhões, 400 mil reais, salvo engano. 4,4 milhões é o teto de gasto na campanha de Senado. Então só na pré-campanha teriam sido utilizados 2 milhões. Aí tem essa questão agora do avião que teria sido usado, que teria sido pago pelo partido, mas era para a campanha. E a ação do PT e do PL trata justamente disso. É por isso que muita gente no meio político diz que a situação do Sérgio Moro é delicada e até dá ele já como caçado esse movimento, inclusive, para tentar disputar uma possível eleição suplementar. O Sérgio Moro tem dito que os relatos sobre a morte deles são muito exagerados, citado um escritor americano chamado Mark Tawin, mas ele tem que explicar também essas questões. Você veja, a Bia trouxe ali, a produção procurou e a resposta não veio. E todos têm que seguir a regra, mas mais do que isso. O Sérgio Moro condenou muita gente por problemas de prestação de contas eleitorais, de dinheiro que ia para a campanha de forma inexplicável. Então ele tem o dever dobrado de explicar tintim por tintim o que está acontecendo. E a gente vai acompanhar essa história para entender o que está acontecendo e também esse processo que pode ali mudar o quadro político do Estado, Pedroso. Olha só, eu inclusive na minha coluna, eu deixei muito claro que eu entendo, por todo o andamento do processo envolvendo o Sérgio Moro, que a maior probabilidade, sim, é que ele seja caçado, que ele perca o mandato, justamente depois do que aconteceu com o Deltan Dallagnol, que o cenário jurídico parece muito mais propenso para que ele tenha problemas. E veja, essa carga jurídica de uma ação atrás da outra, um problema atrás do outro, ela mostra, sim, um clima que vai se construindo justamente para poder afastar o senador do mandato. Agora eu quero dar um passo atrás e falar dessa ação. Tem dois pontos que me chamaram muito a atenção nesse processo. O primeiro deles, 2 milhões e 300 por conta de quatro vídeos. Vamos lá, eu já lidei, conversei com produtoras de vídeo, a gente acaba conversando com pessoas do setor, é muito dinheiro. Principalmente quando você olha os vídeos. Um deles, me parece, sabe, até inspirado naquele material produzido pelo Duda Mendonça, de que, né, que ele fez lá, dos ratos comendo a bandeira, dizendo, ah, se você se identifica com isso, então você também é um pouco do partido. Sabe, parecia tudo meio inspirado, então muito esquisito, um valor aparentemente até desproporcional. Tem gente dizendo que, né, por isso que o advogado faz questão até de frisar, porque tem ali uma insinuação de que teria algum outro tipo de favorecimento, pelo menos é o que parece. Além do mais, daí outro problema é o seguinte, o que eles estão discutindo é que não poderiam penhorar dinheiro do fundo partidário, porque é dinheiro público, então é impenhorável. Ou seja, qualquer pessoa que já, né, faz contrato com o partido político, ficaria numa insegurança ainda maior. Eles tratam como se fosse alguma coisa banal, você fazer um contrato e não pagar. Então tem muita coisa que tem que sair aí dessa cartola, tem muita história mal explicada e, pelo visto, tanto pessoas do atual partido quanto do partido antigo do senador estão com muitas mágoas ali e tem muita coisa que pode aparecer. As denúncias não são banais, é importante que o senador esclareça, ele tem ficado mais quietinho sobre todos os outros processos em Brasília, mas ele precisa começar a se defender, porque, de fato, né, se a gente lembrar, o que faria o juiz Sérgio Moro em relação às denúncias que o senador recebe, é importante que ele fale, sim, para poder manter ali a sua biografia coerente. Aliás, ontem o deputado federal Ricardo Barros postou no Twitter dele que reforçou na reunião nacional do PP, que é pré-candidato ao Senado em uma possível eleição complementar. Então, o mundo político dá como certa essa cassação, mas, é claro, tem que esperar lá o que será decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral e, posteriormente, pelo TSE. E é importante que esse julgamento seja técnico e justo para todo mundo. Primeiro, para o próprio Moro, para que ele possa lá expor a sua defesa e tentar explicar o que está acontecendo, não só juridicamente, mas para a sociedade, para os eleitores e também para o próprio PT ou para as outras forças de oposição, para que, quando falarem algo, possam falar de algo técnico e não algo que foi perseguição política. Então, quero me atentar aqui para isso. Nós temos que ter um julgamento ético, técnico, imparcial, para que a gente entenda realmente o que aconteceu.